Este aqui, ó, peguei uma imagenzinha PNG sem fundo. Né, apareceu um... Olha lá, vou até botar ele pra baixo aqui, olha lá. É uma lembolência que eu vou fazer. Opa, errei, 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 volta, volta, volta. Vou botar ele aqui embaixo, olha só, olha só. Nossa, parece um card, parece um... Que beleza. Isso é tecnologia. Ó, ó, que beleza, muito bom. É, muito bom, muito bom, muito bom. Então, o que eu posso falar? Aqui eu trouxe dois estilos de barba. Esse aqui, a barba, não é a barba que ele está usando na copa. Esse aqui, eu achei essas imagens aqui, que ele usou muito tempo. Esse cavanhaque aí, que é um cavanhaque desconectado. Bigodão ali, largo, porque ele tem essa parte, aí ele larga, né, entre o nariz. E aí fica aqui. Geralmente valoriza o bigode, viu? Pra vocês que querem ter bigode, quando é mais... Mais separado aqui, com o bigodão mais bonito. Então, dá pra você usufruir disso daí para ter um belo bigode. Então, esse é o primeiro estilo, o cavanhaquezão aí, desconectado, que eu acho que é o cavanhaque mais legal que está utilizando hoje em dia, viu, galera? O que é o cavanhaque clássico, circular, que juntava tudo, tá... não tá... não... Tipo assim, pode ser usado, mas hoje esse aqui está um pouquinho mais em alta, né? Então, vale a pena, se for escolher, optar por esse aqui, né? É quase um cavanhaque pirata, só que um pouquinho mais volumoso, né? Que pirata normalmente é mais fininho, o bigode é mais fininho, essa parte do queixo também é um pouquinho mais fininha, menos larga. Mas, enfim, cara, é bem estiloso esse tipo de cavanhaque, até vai sair um vídeo provavelmente no sábado aí, sobre as tendências de cavanhaque para 2023. E esse estilo, assim, parecido com esse estilo, está entre eles, porque realmente aquela conexão do bigode com o queixo está meio desuso, só se você, realmente, como a gente já falou aqui em outros podcasts, se você fazer a fecha dele mais quadrada, ao invés de arredondada, como realmente é o tradicional. Mas, se eu fosse falar para você, dar uma dica se você é melhor junto ou separado, separado, com certeza, eu acho que vai ficar melhor, vai ficar mais estiloso, vai ficar mais moderno aí, um pouco mais de atitude. O legal, no caso dele, é que ele realmente tem muito volume de bigode, então o bigode fica muito aparente, o queixo também fica bastante aparente, e esse detalhe de baixo da boca aqui, também é um detalhe bem legal para ser explorado, porque ele dá um estilo todo diferente aí, aquele pelinho safado ali, né? Que fica aqui do lado, aqui embaixo, realmente dá uma pegada bem legal. O que ele poderia fazer também, para juntar com isso, que a gente já falou aqui algumas vezes, que está bastante em alta, é utilizar ele junto com alguma outra barba, que no caso seria a barba serrada. Então, ele poderia deixar os pontinhos da barba ali na bochecha um pouquinho maior, para ficar só aquele sombreado, e ter o foco no queixo também ali, no cavanhaque como um todo, também é uma boa opção para você, mas fica realmente bastante estiloso aí, esse tipo de estilo. E agora, nós vamos para a barba, que está utilizando na copa. E aqui é onde eu queria chegar. Por que eu falei que esse estilo de barba é diferente? Olha aí. Porque a barba dele é falhada, muito falhada. E ele está utilizando a barba comprida. Então, é uma boa dica para você que quer deixar a barba comprida, quer dizer, você quer deixar a barba comprida, mas você tem barba falhada e você fica com medo. Não sei se vai ficar bom, se vai ficar com... Vai ficar parecido com a dele. Pode ver que ele não possui muito volume na parte lateral, e também a parte ali do mês, pode ver que ele tem um pouco mais de barba aqui, mas mesmo assim ela é falhada. Na próxima foto vai dar a ver melhor ainda, que é exatamente a foto da figurinha. Que é exatamente a foto que está no álbum de figurinha da Copa aí da Austrália. Vocês vão ver o que eu estou falando com um pouquinho mais de clareza. É que ele está quase com uma barba... E ficou muito bom. Ele conseguiu dar uma modelada nela e juntar e ficou uma barba legal. É, você vê que até ele fez questão de conectar o bigode com o queixo, só que ele não tinha barba para conectar. Então, você vê que ele estendeu o bigode, e ele conectou o bigode com a ponta da barba lá no meio da barba, para conectar o bigode com o queixo e fazer esse negócio mais arredondado. Ele realmente tem falha nesse meio. Ele ficou quase uma barba bold base, né? Aquela barba que é... Sim, já que ele não tem muita barba na lateral, acabou ficando. O bold base, para quem não sabe, é uma barba que tem muito volume no queixo, e ela meio que dá uma estendida um pouquinho para cima, mas com mais volume só na linha de mandíbula. Então, é quase o que ele está aqui. É a barba bem volumosa no queixão ali, e o maior volume é mais nessa região baixa aqui, que é onde ele tem barba, porque ele realmente tem a barba mais falha. Então, ele se usou disso para conseguir fazer uma barba longa, né? Mesmo com a barba ali falhada. E agora, a foto da figurinha. O tamanho é legal? Acho que dá para ver, né? E dá para ver que ele deixou a barba maior, dá para ver que ela é bem falhada, e ela tem várias falhas, então dá para ver que falta ali um pouco de barba. Mas, mesmo assim, deu para fazer, que eu acho que isso é o interessante. Então, é um jeito para você utilizar ali a barba comprida, né? Mesmo você tendo a barba mais falhada. Sim. É, o meu único ponto aqui, ainda nem sobre falar sobre essa estratégia, que realmente é muito boa, falando sobre o tipo de rosto dele, para aquela barba um pouco mais comprida, eu acho que não ficou tão legal para ele especificamente. Gostiloso ficou legal. Mas, cara, ele já é meio comprida, né? Aí ele meteu uma queixada mais comprida, talvez ele alongou demais ali o rosto dele. Mas, falando sobre o rosto dele, não é nem a questão da estratégia que a gente está comentando aqui, e mais a questão de o que fica melhor para o seu tipo de rosto. Então, se você tiver um rosto muito alongado, se você colocar um queixão mais longo ainda, vai alongar ainda mais e pode ser que passe um pouco do ponto. Eu acho que no caso dele, ele utilizou a estratégia perfeitamente ali, para conseguir utilizar uma barba que ele queria, mesmo com um pouco de falha. Mas, para ele em si, talvez aquela queixadinha ali, aquele cavanha da primeira foto, e até nessa aqui que está um pouquinho menos comprida, eu acho que para o rosto dele fica mais da hora. Então, é isso, meus queridos. Então, essa aqui é a nossa análise de barba de hoje, trazendo um jogador de futebol que está na Copa, o Milos Dejenek, da Austrália. Mas, esse aqui é para quem quer que tenha a barba falhada, que quer deixar a barba maior, que tem jeito, então você pode focar ali no estilo da barba, como ele fez ali na primeira foto e nessa, e também, talvez utilizar uns produtos para dar uma juntada nele, porque às vezes tem muita falha e ela fica um pouco mais com frizz, vai aparecer mais as falhas. Você conseguindo ali dar uma juntada nela com um produto legal, um balma e um óleo, vai funcionar bastante. Então, este é o nosso análise de barba de hoje. É isso aí, bichão. E aí, vamos lá.